E aí Já comecei a perder no carrossel né, eu sou muito ruimzinho no Zap O Lobby tá estacado né, agora que eu vi mano, a gente vai precisar de atenção Nossa, tem muito raiva O Yordo aqui já vem Então algo muito bom aí, jogo duvido Ok Falta uma Queen Hum, cara que Alckmin de Sorriso Arcanista assim, arcanista Da Mago Cara eu acho que é ProBird né, o UPP Mas provavelmente eu vou fazer o Trynda Tá forte Só tem que vender esse Trynda né Eu queria dar pré level aqui, mas não tem Andado Morelo Mago de Batalha Mandei o Merck Eu não sei porque eu dei pré level mano, sério Eu troquei Eu tenho dado pré level mano Eu tô com o Board muito forte mano Eu vou jogar de Maquim e Streak aqui Porque eu dei pré level, se eu não tivesse dado pré level eu jogaria perdendo mano Eu trolei mesmo Não é o fim do mundo não jogar assim Assim, eu tenho o Board pra perder, tranquilo Aqui, eu não tô tão forte, eu não tenho item né Meu Slug seria Bandana de Mercúrio Eu vou tomar 100 em 0, por exemplo Matar esse Darius Mas também, acho que seria um pouco errado Jogar pra Luz e Stick aqui Nossa, tá rolando as Arões Diff Agora que eu vi mano Eu podia matar esse Blix Se eu fizesse a Bandana de Mercúrio aqui na MF eu matava Hum Esse cara tá em Luz O cara tá em Luz Tem muita gente com um Board fraco E tem as Arões As Arões é muito Tem o Gold aqui Digo né mano Aqui eu ganho com certeza Porque eu tenho o pé sopado e ele não Tem que falar que o Board dele tá magríssimo Ok, 10 de Gold Eu ia perder mano Se eu perder isso aqui eu vou ficar muito feliz Mas eu acho que eu não perco por causa das Arões Se eu perder eu vou ficar muito feliz cara Beleza Beleza Duas peças só Tem dois caras com o Board muito fraco na real Eu acho que se eu fizer isso aqui eu mato mais peças velho Eu tô parando pra pensar Eu mato mais peças e eu fico mais fraco Eu sei que faz alguns O que é melhor É, não com a minha Caitlyn tomando pro chão Mas ainda assim eu tenho Sniper para MF Acho que dá pra matar uma Pop né Acho que dá pra matar a Pop Tô com medo de rolar as Arões Deep aqui mano Mas acho que não Porque assim que a Ilaoi morrer Eu perdi toda a minha Será que dá pra matar até o Blitz Beleza Beleza, beleza Só good loss até o momento Três loss boa Acho que eu pego o Belt Não vou pegar um Bastão no... Ah, eu peguei... Tá galera, primeiro do dia Primeiro do dia Relaxou, relaxou, relaxou Primeiro do dia pode Era o Belt com certeza mano Até agora só veio... O problema é que assim que eu enfrentar esses dois caras eu vou... Vou ganhar, quer dizer 50% de chance aqui de eu ganhar Eu ganhei por exemplo Apesar de que... Ah, minha Kaykling decidiu jogar cara Se a Kaykling não tivesse lutado ali cara... 100% que eu ganhava hein mano Issa Issa Nossa, que loss boa mano Issa Aqui o problema é eu cair contra o Eunuco agora Ah, só veio Gold mano no meu baú mano Ah, meu problema é cair contra o Eunuco Porque eu não ganho... Eu sempre vou ganhar dele O resto dá pra eu perder O resto provavelmente eu perdi na época Não, o resto eu perco O problema é o Eunuco mesmo O jogo não iria me punir assim Tá... Tá... Se eu perder aqui eu tô muito bem E tem Mata Gigantes Uma Kaykling bem buildada Acho que a gente tá de boa mano Saca mano A gente tá fazendo uma full loss muito tranquila aqui Cara E agora a gente vai pra... 34 O Eunuco tá com algo AD Achei que ele tá vindo pra Renata Mas tá de... Ai cara eu tinha que ter pego aquele cinto hein rapaziada Que droga Eu sou o menzinho O que eu faço aqui de item? Tá de... Cálice? Cálice do resto? Cálice batando? Eu sempre ganho com o Eunuco O resto eu perco Tá... Continuamos em Eunuco Beleza Nossa a gente podia matar essa Vex hein mano Só a Vex Só a Vex Ah... Triste... Vocês luzes Tudo a seu tempo Opa essa coisa velho Opa essa coisa velho O que tu tá fazendo cara? A gente vai ficar de Seraphine É isso? Continuar perdendo aqui Pra gente é ótimo Até o Caiclo e Nuco Eu tô perdendo velho Apesar de que esse cara tipo A... Eu... Eu acho que eu perco Mas ele não tá com a Syndra Vip em campo ainda Ainda bem senão a gente toma 100 e 0 Eu vou ganhar? Não vou né? Não, não mata a Seju nunca Podia matar a Swain né mano Ai velho Beleza 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 velho Nossa o jogo tá muito chilling pra gente eu acho É um algo muito bom aí o jogo Hum... A gente conseguiu um jogo quando abata o inimigo Receba uma Queen Não, esse aqui é troll É armadura improvisada sempre Vamos trollar também a partida de campeonato Mano se fosse solo aqui eu até ia jogar pelo meme Tá ligado? Vai no que no próximo round ele vai tentar upar e dar cashout 100% Assim como eu Então assim Pra me precaver Eu quero dar cashout ou aqui ou aqui Então no próximo round eu vou upar e roletar O que eu mais quero aqui provavelmente é Morelo ou Ionic Quantos APs tem o lobby? AD, AP AP AD 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 Tem... Vale a pena jogar um Clown Hum... Como que eu potencializo meu board? Com quatro Brawlers provavelmente Quatro lutadores A armadura improvisada aqui foi muito boa Tá, aqui a gente não ganha também E o próximo round vai ser o que realmente tá valendo mano O nosso jogo começa Eu podia matar esse Blitz hein rapaziada Mato né Vendo esse Vigorantes maldito Acabou com a... Beleza 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 Nossa Vai ser ou Manopla ou Morelo Vai depender do que eu hitar aqui Porque eu posso jogar de Catelyn também eu acho Ou vai ficar uns barulhos de rugido 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 Grunhido sei lá velho Aqui eu tô em Taubaté mano Minha cadeira zumbada aqui Nossa forte Falta eu pôr o Silco né mano Eu poderia jogar de GMF aqui mano Mas eu acho que aqui tá muito mais certo jogar de Nata velho É melhor overall Como eu falei eu poderia cair contra o Eunuco E ele tentaria dar Cash Out em cima da gente tá ligado Só que aqui a gente ganhou no caso Forte Eu não sei se eu vendo isso aqui eu acho que não Limbite Baze Hum Prata... Fala... Quase Miquel se vamo ver Opa, quase que eu faço besteira Eu queria um saque antes de ir pro oito Eu queria colocar quatro Brawlers, mano Eu vou matar meu time todo aqui, né Vai Fica de boa, vai ser uma luz ok Eu tenho três, quatro Eu posso procar no próximo round Eu vou ganhar, beleza Vou poupar o Toma no próximo round Se não tivesse lindo Silcos pra mim Eu provavelmente jogaria de Renata aqui Renata não, de EMF Back 100, certo? Ah, eu preciso do Zac, mano Eu preciso irritar um Brawboard também, mano Vou botar um Silco 2 se eu quiser, né Ai, que itens ruins, velho Ah, o Zac Vai estacar tudo não, pô Vai quem tá aqui com certeza Vem aqui, eu não posso gridar, mano Próximo round eu vou poupar, certo? Eu não quero fazer muito item na fronte Porque eu tô de Armadura Improvisada Aqui eu perco com certeza Eu tô magro, velho Eu tô fraco Próximo round eu vou poupar e roletar full E eu vou nicar o que eu não hitar É a ideia, pelo menos E o que eu mais quero no próximo round É que eu não tenho dano pra matar essa Vex O Silco vai matar meu time todo, basicamente E o que eu mais quero pro próximo round é No Carrossel, no caso A Centelha Pulei um boneco, não vou pular Tempo Nossa, fui rápido agora, hein Cê é louco É, o TK aqui Eu nem penso Porque o TK é o meu spike maior Tipo, meu TK 2 aqui assim Vai ficar me dando item infinito agora, mano Aqui a gente Quase que cravou o lobby, mano Nossa, mas eu Eu roletei bem demais nessa partida, cara Que isso, velho Que partida no colinho, mano E aqui eu vou atrás de Centelha pra minha vai Um item muito importante Acredito eu que eu já faça Redense a Zephyr aqui Porque essa outra capa é bem ruim E aqui eu vou alimentar todo round Pô, pra fazer a Zephyr, mano Só que nossa fronte tá meio magra, mano Sério mesmo Blitz pra enfrentar E dois, hein Ok Ai, mas olha o meu TK, velho Dando a volta Petróleo, hein Mas acho que a gente ganha O Draven vai morrer ali E o TK dá dano adicionado contra o Colosso Olha o TK me dando item infinito, pô Sério Bizarro, né, mano Foi muito high roll essa partida, mano Sério Que sorte Cara, posso pegar o Victor também, né Cara, inclusive eu acho que eu pego o Victor Porque o meu TK vai ficar me dando muito item, mano A gente tá com par de Victor Par de Silco Par de Vai Par de Sejuani O TK foi buffado, mano Então é bem forte Eu acho que eu roleto aqui pela Vai E assim, pelos outros pares também Mas é o que eu mais quero irritar É a Vai É mais palpável Eu não tenho Renata também Agora eu tenho um Cara, o Jayce vai demorar muito pra entrar, mano O Jayce seria meu level, mano Pra procurar defensor, tá ligado? A gente tá com muitos pares, mano Não deu pra, não deu pra direito a Zephyr Tava distraído Mas acertamos, beleza Acertamos tudo, nossa Falta trocar os Victor também Eu tenho o Victor com o Arca Apesar de que ele perde a armadura improvisada Mas mesmo assim Olha o CTK, mano Sério Sai, time da Beleza Victor é meu level Nossa, eu tenho muita coisa pra upar Mas eu quero a Vai, principalmente Daí eu posso ir pro 9, eu acho Ventus é bem forte nessa comp Lotus é meio ruim Isso aqui é forte Acho que é vento Acho que dane essa armadura Cara, eu poderia fazer Titânica pra Vai Vender um dos Victors Pior que é forte eu fazer isso Mano, é muito forte Ah, eu vou jogar pelo TK me dando item Mano, sério Não tem por que eu não fazer isso aqui, mano Não, caí contra o Mido O Mido eu acho que é o cara que mais ganha de mim, velho Essa Ashe irritada é embaçada Apesar de ele não ter muitos alunos de combate de dano Meu TK pode fazer história aqui Vai trocar o Ventus Trocou Silco salvou ele Foi bom, hein, mano Ou será que ela vai matar todo mundo no trio Nada, né Beleza Toma ali mesmo Tô jogando full grid aqui Meu level é o Jace Queria irritar a Vai Antes de ir pro 9 Pô, tá todo mundo usando o seu cellulite Foi ótimo ter feito o Zephyr, sério Pior que eu só tenho um álbum de defesa, né Agora que eu vi Pra essa compa aqui é forte Trapa de novo Meu Deus, eu tenho full itens de tank É É, eu quero a Vai, mano Sério Bom, eu sempre snipe aqui, né Não tem jeito Ah, procurou o Frozen Heart, cara No Echo dele Que isso, né Nesses cintos eu vou gridar, cara O War Mog aqui é muito inútil, mano Se eu perdi aqui O Silco tá matando meu time É a impressão Acho que eu ganho Tá, Trapclaw é bom Simbideu Cara, quantos pares, mano E no Talon Cara, essa Syndra Ah, a Syndra não tá 3 estrelas até agora, cara Caramba, coitado, mano Nossa, ele deu muito azar, pô Ele tava muito perto da Syndra Hum, meu TK tomou ult A gente ganha sempre Só que eu acho que ele não vai formar item pra mim Pena Era pra essa Vai ter vindo já Porque não tem ninguém com a comp Quem usa não vai Cara, é a Vai na frente, mano Tô com vontade de buffar o TK O Silco veio antes, mano Tá ligado Hum Hum Esse Draven machuca, hein Eu não posso deixar o TK na frente Porque senão o Silco usa ele muito cedo Meu Deus O meu TK sumiu Não sei, foi só o Draven Eu ganhei Nossa, achei que eu tinha tomado um pau, mano Já foi no Limear, hein Cê é louco Já deve tá desesperado Nossa, eu quero muito Passa não Pega Agora vai vir a Vai, mano Mano, a Vai 2 aqui é tudo que eu preciso Pô, sério Ela é muito importante Esse O cara tá muito fraco Peguei o Echo, né Eu pegar, pelo menos Ele é leão Ainda acho que tá de boa Porque esse cara tá muito fraco Ele dá de ser virum Tem dano, mano Só se o Silco matar o meu time todo Vai acontecer Só se o TK tá farmando Dá-lhe farmada Dá-lhe farmada Ai Chegou Cara, o vovô nuco Segue resistindo ali, mano Tati que ainda não tem Aqui Cara, assim Dá um pouco de medo Eu confesso Apesar de eu tenderar peclar Sempre no ZZ Hot ZZ Hot não No socialite Tadinho Eu não ganho de todo mundo Só que eu acho que ele só perde pra mim Sempre, né Ele fica assim Ele pegaria o top 4 Se ele não caísse contra mim Vou pro ZK Tô muito forte agora Espero que eu fechei a VAI 2 Vou pro ZK, sim Será que eu perdi, mano? Não Mas foi quase É redenção Boomy, nossa Que horrível Boomy seria pro Jace Redenção não tem slot Não tem peça pra cortar Ah, e tem a Zyra também, né O Swain aqui Que me maceta um pouco Beleza, acertei a Syndra Que era o principal Acho que por eu ter Dragon Claw aqui Eu nunca perco, mano Que isso Não faço nenhum item O Swain é um problema, na real Acho que eu nunca perco Nossa, posicionei meu TK muito Mal Se eu perder Eu mereci, mano Acho que eu vou perder Pro Silco, mano Acho que o Silco vai matar Meu time Não, deu bom Deu quase E eu que trollei Acho que não tem como Perder mais isso Posso pôr duas gotas aqui Pra acelerar o ult do Victor Acho que é justo Vale Fazer Acho que era pra eu ter tentado Pegar o Galho Eu travei minha Sejuane Não fez sentido Isso que eu fiz Olha isso Minha Sejuane só entrou Eu vou pra jogo agora Eu tô muito grande Então acho que eu não perco Eu perco, né Anyway, eu farmei dois itens Tá doido, né É Já é forte Tem outra Zephyra Que eu acho que é o que eu mais quero Mano Outra Zephyra Eu tenho Chojin aqui Beleza Mercenário, né Mano Sempre divertido Jogar de mercenário Vai esses dois aqui Ai Nossa Eu pensei que a Leona já tinha ido de bala Não, mas agora que eu tenho Chojin no Victor Esquece É como eu perdi isso aqui E muito grande Tá doido, mano Beleza 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 Amém.